Quem é a Denise, como conhecemos no mundo das apostas? Tia Denise, velha Denise, ou quem é a Denise Coates? Olá, sou o Edu Oliver, apostador profissional e CEO da Green Soccer. Já formei mais de 5 mil traders de elite e tenho mais de 10 mil alunos nas minhas salas de sinais e mentorias. Meu foco é futebol virtual. Se você quiser fazer parte da minha família, o primeiro link está na descrição. Sem mais enrolação, para para o vídeo. Denise Coates, ou Tia Denise, é uma empresária bilionária britânica, fundadora acionista majoritária e diretora executiva conjunta da empresa de jogos online Bet365. A Forbes estima o patrimônio líquido de Coates em 9 bilhões de dólares. Tem grana? Tia Denise estudou economia na Universidade de Sheffield, Inglaterra, mas tornou-se conhecida por empreender no setor de apostas online e também por suas ações de filantropia. Ela gosta de dar dinheiro de graça por aí, cara. Bet Group Limitado, ou simplesmente Bet365, é um dos principais grupos de apostas online do mundo, com mais de 19 milhões de clientes em quase 200 países. O grupo emprega mais de 3 mil pessoas e é o maior empregador privado da cidade da Inglaterra. A Denise desenvolveu uma plataforma de apostas esportivas inovadora e uma equipe de atividade comercial para começar um negócio online em março de 2001, a qual foi fundada por Peter Coates, seu pai, em 1974 e dirigida por Denise Coates, sua diretora administrativa desde 1995. A Bet365 se tornou uma das principais empresas de apostas online do mundo, com os dados divulgados até março de 2012, mostrando uma quantia estimada de apostas em 12 bilhões de libras. A receita é de 116 milhões e o lucro operacional de 116 milhões de libras. Ao comentar sobre os dados publicados, Tristan Hunt, prefeito de Stoke-on-French, disse Essa é uma grande história de sucesso empresarial britânica e devemos estar muito orgulhosos de tê-la no coração de Stoke. Esta é uma empresa que oferece alta qualidade, empregos remunerados para a cidade e, ao contrário de outras grandes empresas de apostas, paga seus impostos ao Reino Unido. Denise Coates, executiva-chefe conjunta, continua a operar a Bet365 e é a acionária majoritária, com 50,1% das ações. Seu irmão, John Coates, nomeia diretor executivo da Joint e dirige um negócio com ela. E com seu pai, obviamente, que foi fundador, ocupando o cargo de presidente. Bom, galera, esse foi um pequeno resumo a título de conhecimento da nossa querida e estimada Tia Denise. Querida, muito conhecida por Tia Denise, né? E é muito querida por 5% dos apostadores, porque 100% ou 95% perde, essa é a real. E a maioria desses apostadores e vencedores está na Green Soap.